Visita Record, fala a partir de agora de um assunto que interessa muita gente, principalmente você que mora em condomínio, seja ele vertical ou horizontal. Você que tem a portaria presencial, ou seja, os porteiros para te dar todo o acesso ao seu condomínio e também supostamente fazer a segurança, saiba que a partir de agora no mercado brasileiro, há alguns anos para cá, existe a portaria remota, uma tecnologia importantíssima que vem trazer mais segurança, economia total para o condomínio e muito mais tecnologia aplicada no conforto de quem mora dentro do condomínio. Isso também serve para condomínios empresariais. Nós vamos conversar com o Otávio Vacari, que é diretor-presidente de uma empresa que é uma referência na América Latina, que é a Integra Corp. Que satisfação recebê-lo aqui no Visita Record, um assunto que está mexendo, né? Cada dia mais a tecnologia está presente na sociedade e nos condomínios não é diferente. O que está acontecendo? O que seria essa portaria remota que cada dia a gente percebe uma substituição do presencial, que são os porteiros, por esse sistema de tecnologia? Tudo bem, Otávio? Prazer, Alex. Boa tarde. Agradeço o convite de você por estar participando desse programa. Essa onda dessa mudança da presencial para a remota aconteceu de uns 4, 5 anos para cá. Felizmente, a Integra Corp foi um dos pioneiros a iniciar esse serviço, principalmente em condomínios até 70, 80, 90 unidades, que é o indicado. A grande maioria é até 30, 40, certo? Mas a internet, que está aí mudando o mundo hoje, que tem hoje a internet das coisas, que são as coisas que começam a ser conectadas, quer dizer, acendo os dispositivos, né? Que eles acabam abrindo o portão à distância, medindo uma temperatura, essa é a internet das coisas. E a portaria entrou nesse hall também, né? Onde é possível fazer um serviço com extrema eficiência à distância, com mais segurança, mais economia. Ou seja, é fantástico, é... assim, você tem um lado econômico bom para todos. O cliente, ele acaba tendo uma economia maior, tem uma segurança maior, o porteiro à distância também tem uma segurança maior, porque ele não pode ser rendido. Ele vai ter uma qualificação um pouco melhor, né? Porque ele vai lidando com o computador, etc. Então, eu acho que essa é uma onda que não veio para parar, não. Ela está até no começo. Apenas 10% das portarias hoje estão com portaria remota. E quais são os tipos de condomínios que podem receber essa tecnologia? Olha, todos os condomínios podem receber essa tecnologia. O mais importante é fazer um projeto de segurança, tá? Onde os dispositivos, motores de portões, fechadura, a infraestrutura de internet da região, né? Então, tem que fazer um estudo. Mas qualquer condomínio pode receber, seja vertical, horizontal ou até empresarial. Quando está no início da construção, a construtora, por exemplo, fazer esse trabalho de contratação, é melhor do que o condomínio que está em andamento, que já tem a sua própria vida? É melhor porque a questão da infraestrutura, ela já sai já do projeto desde o início. Então, você não acaba adaptando nada, não fica eletroduto exposto, tipo de coisa. Então, eu até tenho já alguns clientes, algumas construtoras, que elas já estão começando desde o zero. E, por que pareça, a portaria física, a guarita, não está existindo mais. Ah, já não tem mais nem a guarita. Exatamente. Ali vira um local de depósito, de cartas, de encomendas. Às vezes, até mesmo um lugar para o zelador ter lá seu descanso, alguma coisa do tipo. Ou seja, quer dizer que nos projetos novos das construtoras, brevemente, nós não vamos ver mais a questão da portaria, tão tradicional, tão habitual na vida da sociedade brasileira, né? A gente pode perceber aí, estamos dando uma olhada agora nas imagens, onde fica a sede, nós podemos citar o endereço por questão de segurança, mas onde fica a sede da empresa do Otávio, que é a Integra Corp, e impressiona aí a estrutura, todo esse monitoramento que é feito por vocês, para atender quantos condomínios vocês atendem hoje? Como é que vocês conseguem, dentro da quantidade que vocês têm, a capacidade de dar um trabalho 100% de eficiência, mesmo à distância? Alex, esse é um dos maiores desafios que eu acho que uma empresa de portaria remota pode ter hoje. Porque o crescimento, qualquer empresa hoje realmente vai ter um crescimento muito bom. Agora, a capacidade de absorver esses novos clientes sem ter uma piora no serviço, que é o desafio. Então, por isso que nós montamos essa central, onde eu não preciso mais fazer nenhum tipo de reforma ou alongamento, eu já tenho ali uma estrutura robusta com geradores, com links dedicados, com gerentes por grupo de condomínio, para não ficar aquela coisa perdida. Então, esse é o maior desafio. Eu te falo hoje, crescer é fácil. Agora, quero ver manter a qualidade. A gente está vendo um monte de televisão, com várias portarias. Aí, cada um monitora o condomínio ou é, assim, aleatório? Como é que funciona? Bom, as câmeras, na verdade, essas imagens, que são várias câmeras, é para ajudar no monitoramento. Na verdade, ela tem uma sequência. Então, assim, nós temos ali um treinamento com os funcionários. Então, fica as principais câmeras do condomínio em cada televisão. Então, quando cai, por exemplo, uma imagem com algum tipo de problema, fica mais fácil a visualização, certo? Então, é uma forma de a gente se localizar um pouco melhor. Mas o principal mesmo, que a gente vai conversar daqui a pouco, são os novos sistemas, que vamos dizer assim, que é o condomínio 4.0, que está chegando agora. O que seria isso? Pelo amor de Deus, Otávio. Então, esse 4.0 é exatamente onde você tem vários sensores de portões, sensores de arrombamento, sensores de emergência. Você pode interligar, por exemplo, irrigação, piscina. Você pode interligar a casa do morador com a portaria, fazer clausuras virtuais. Por exemplo, você chegou no seu condomínio, você apertou o seu botão para entrar. E se a sua casa for automatizada, só o seu acesso pode abrir a porta da sua casa. Entendeu? Então, a gente consegue fazer uns cruzamentos que vão aumentar muito mais a segurança do condomínio. Você vai ter, vou dizer um exemplo de novo, você apertou, por exemplo, o botão de pânico. Eu vou deixar uma luz de emergência, que eu combino com todos os moradores. Chegou lá no condomínio, aquela luz está acesa, não entra no condomínio. Alguém está em pânico, alguém pode ser tido coagido, etc. Então, esse condomínio 360 é uma comunicação, uma interação de segurança e controle de acesso muito grande. Tá, sobre a tecnologia que você estava dizendo, a questão da portaria, você tem vários tipos de equipamentos hoje. Ainda é muito incomum de você encontrar nos condomínios, mas que já é presente em alguns deles. Eu queria que você falasse sobre isso e também quantidade de condomínios que você atende no Brasil hoje. No Brasil, a gente atende hoje em Fortaleza, Porto Alegre, São Paulo, Sorocaba, foi onde começou. Eu tenho orgulho de ser sorocabano e eu falo que tem uma empresa que tem um certo respeito nacionalmente aí no serviço. Mas esses condomínios inteligentes, vamos dizer assim, que é o 4.0, já temos cinco deles funcionando em pleno vapor, vamos dizer assim. Com QR Code, com causura, com pânico, interação com elevadores, etc. Isso comparado com o presencial, que seja com os porteiros, dá para você mostrar a diferença só para as pessoas que moram em condomínio nesse momento assistindo a gente? Para mim, a diferença em termos de segurança é muito maior. Primeiro, eu me preocupo com a vida também do prestador de serviço. Então, eu acho que você não pode botar uma pessoa lá para cuidar do seu controle de acesso e deixar ele exposto ao risco. Ele também tem família. Então, não é justo deixar o porteiro lá e falar, chegou o bandido, você se vira com ele. Então, isso já começa por aí. E o segundo que vem é a segurança dos moradores. É toda essa eficiência da segurança que vai ficar interligada com a central de monitoramento. Arrombamento de portão, pegou fogo, todos os tipos de eventos que podem ter no condomínio. Até bomba d'água, vamos adicionar bomba d'água, também dá. Isso no 4.0. O caso de uma entrada ilegal, como é que funciona uma ocorrência desse tipo? No condomínio 4.0, que nós já temos, ele vai identificar o que a pessoa está forçando, que ele arrombou o portão. Então, nesse momento, já chega para uma equipe separada, não é a equipe de atende à portaria, é a equipe de monitoramento. Vai chegar lá, arrombamento portão do condomínio X. Já vem as imagens, ele já pode chamar a polícia. No condomínio 4.0, por exemplo, se for um prédio, eu já consigo, por exemplo, travar o elevador e mandar um SMS ou no aplicativo uma mensagem para todos. O seu condomínio sendo invadido, por favor, permanecer na sua casa. E a luzinha lá fora, aparecendo. Não entra no condomínio. Então, isso é segurança. E chama a polícia rapidamente. Exato. Quem vai sempre fazer um tipo de atuação ostensiva é a polícia. Ela que tem poder. A gente vai ajudar ela, dar todo o mecanismo para poder fazer esse serviço mais bem feito ainda. Tem uma pergunta que a turma tem muita dúvida. Não tem porteiro. Como é que eu deixo a minha mercadoria? Ou chega um delivery duas horas da manhã na minha casa? Como é que funciona? Bom, se for a regra do condomínio, que o delivery pode chegar às duas horas da manhã, a gente vai fazer o atendimento normal, vão ligar para o morador e ele vai ser atendido. Se não for regra do condomínio, que depois da meia-noite, por exemplo, não pode ter entrega, nós não vamos liberar. Essa é outra diferença. As regras são cumpridas. Não existe... É uma isonomia de regras. Isso é um morador queridinho do porteiro. Não tem jeitinho. Não. Ele tem até odiado por alguns por causa disso. Interessante. E as entregas? Como é que funciona? Não do delivery, mas as reencomendas. Bom, as entregas de encomendas no horário comercial, quem vai fazer essa entrega sempre vai ser o zelador ou os serviços gerais com o acúmulo de função que tem nos condomínios. Então, chegou lá, o correio vai apertar o interfone, vai ser a casa X e vamos ligar para o morador, avisar que a encomenda chegou e também vai ser avisado o zelador. O zelador está lá em uma área comum. Ele vai até a portaria e faz a recepção das encomendas e guarda na portaria. Agora, no caso de, por exemplo, de convivência harmoniosa, qualidade de vida, porque a gente percebe que quando você aperta essa portaria remota, que as pessoas chamam de virtual, mas na realidade é remota, qual que é a diferença virtual para remota? Olha, virtual eu acho que ela ainda vai acontecer, que aí não tem nem o atendimento humano lá na central. Vai ser tudo por aplicativo. Ah, tá, aí é o 5G da vida já. É o 5G, mas eu acredito que no Brasil, eu acho que vai ser um perfil bem específico de condomínio, que por exemplo, nem portaria tem hoje. Porque a hora que você der para o morador, que ele faz a regra, aí vai entrar delivery, a hora que não der, vai entrar eletricista, encanador, tudo isso no horário que não pode. Então, eu acho que isso vai, mesmo que chegue a hora, eu já tenho até esse produto, ele é exatamente, por exemplo, para condomínios pequenos, onde você consegue ter um controle um pouco maior. Qualidade de vida do morador com a portaria remota? A diferença dela com a presencial? Bom, Alex, isso aí eu acho que é a modernidade. Então, hoje não tem lá o Uber Eats, que você vai lá perto da nossa casa e chega. Não facilita a vida, tem um monte de opção, hoje nenhum. Quantos empregos geraram esses aplicativos de entrega? Eu acho que ajudou muito a economia agora, que estava em recessão. Eu acho que foi muito o porto seguro de muitas famílias. Então, eu acho que o Uber Eats, iFood está aí para provar que eu acho que vai ter uma aproximação muito melhor, uma vivência também muito melhor. Você tem o acesso na palma da sua mão, a hora que a pessoa chegou, que saiu, a imagem, redundância de tudo isso. Então, é até maior. Outra coisa que chama a atenção aqui é os síndicos. Eu estou respondendo aqui as perguntas dos síndicos e dos condôminos, as pessoas que moram em condomínio, verticais, horizontais e também serve para os empresariais. É a vida moderna, cada dia mais mudando. Agora, tem uma grande vantagem, além de toda essa segurança, que é a questão da economia. Como pode existir uma economia tão grande com a portaria remota? Como é que você calcula esse processo? E, por exemplo, me dê um exemplo... Ah, e outra coisa também, junto com essa economia, eu quero falar se isso é tecnologia só para condomínio de gente bacana ou é popular? Os dois, nós temos alto padrão, popular, não importa. Eu acho que isso aí, o serviço é o mesmo. Mas, pensa comigo que... Ou seja, é acessível para qualquer condomínio. Sim, é acessível para qualquer condomínio, porque ele mesmo se paga. O investimento que se faz na atualização dos equipamentos, ele se paga em 4, 5, 6 meses. Até porque quem tem portaria hoje gasta muito mais do que vai ter a remota. É essa a economia que a remota traz? Ou qual o tipo de economia que essa portaria remota traz em relação ao presencial? Me dê um exemplo prático, por favor. Você vai sair de uma portaria hoje que vai gastar por volta de R$ 18 mil, R$ 19 mil, isso nas empresas normais, né? Uma portaria que eu gasto de R$ 15 mil a R$ 20 mil. Vai gastar de R$ 4 mil até R$ 7 mil por mês, dependendo do pacote de serviços. Você está dizendo que numa portaria de R$ 15 mil a R$ 20 mil eu vou gastar R$ 10 mil a menos? Você não está enganado, Otávio? Não, eu não estou enganado. Isso por causa da produtividade. Por que a gente consegue atender mais condomínios com menos pessoas? Porque a ociosidade do porteiro é muito maior. Ele fica lá o tempo todo no condomínio para atender lá talvez 20, 30 pessoas no dia que dá 2, 3 horas de serviço de atendimento. A gente consegue fazer mais atendimento por causa da produtividade, não tem segredo. Uma curiosidade que eu tenho que me irrita muito em condomínio. Mas me irrita absurdamente quando você vai na casa de um amigo que mora num condomínio de casa. Você fica lá 15, se for no domingo, então é meia hora de espera para entrar. A remota resolve a vida da gente em relação à portaria presencial? É menos tempo de espera? Então, Alex, em empresas que têm um estudo de demanda, ou que têm um estudo de atendimento, você não vai ter esse problema. Eu tenho uma média lá hoje que 98% dos atendimentos são feitos abaixo de 30 segundos. Isso 24 horas por dia. Mesmo no domingo? Mesmo no domingo, no sábado, tem que estudar. Tem que ver lá o atendimento como funciona, colocar os funcionários para atender, bem treinado e uma estrutura também muito boa. Senão, realmente vai esperar um minuto, dois ou três. Gente, que coisa boa. É a tecnologia a favor do ser humano, da sociedade. Imagine só você ter uma portaria remota e aí você poder ter mais segurança, uma segurança de 360 graus, economia e mais conforto para o morador desse condomínio. Prazer falar com o Otávio Vacari, diretor-presidente da Integra Corp. Parabéns aí pelo renome da empresa que hoje alcança como a maior referência de portaria remota da América Latina. A gente fica muito feliz de recebê-lo no Visita Record e mais feliz ainda de saber que nasceu pequenininha na cidade de Sorocaba e se tornou um gigante. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado. Sucesso e daqui a pouco a gente volta com muito mais. É o Visita Record, levando informações de verdade para o nosso interior. Até agora. Música